O rapiola aqui, olha o pipo mandado lá. Eita, a câmera tá suja, rapaziada. Já vou arrumar, calma aí. Oi, é sua. É o dele, caralho. Aí, rapaziada. Estamos aqui no Robru. A câmera agora tá limpinha. Eu acho que tá limpa, mano. Eu acho, eu acho. Eu acho que tá limpa. Brilhantão lá em cima. E aí, Jorge? Qual que é o seu? Ali, olha a faixinha. Aí sim. Barrotadaço de linha. Muita linha, rapaziada. Subindo mais um aqui, ó. Deixa eu filmar os pipos que estão no alto. Outro subindo. Mais um subindo. Aí, galera do Calan aqui, ó. Vamos ver. É o pipa dele. É o pipa dele. Nós já conhecemos de um ano já. O pipa dele é o pipo que só tem rabiola, é dele. Quando você pega assim, ó. Não tá filmando. Aí eu vou falar mó badola. Ele vai pegar as caixas subindo aqui, ó. Pô, já dá pra inverter no branco. O branco tá bem aqui do lado, ó. O moscano. Na carretilhada. Você é louco, vai atravessar. Oxi. Ele não é da frente? Então. Esse daqui já parou. Não sei se o curto já parou. Mano, olha essa... Essa... Essa imagem, mano. Limpinha, limpinha. O céuzinho tá favorável. Olha aquele lá atrás. Dá pra ver até as linhas, ó. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha lá. Ó, ó. Ó, batendo, batendo, batendo. Ó, o calma cortou. O calma cortou. Peguei em cima. Oxi, esse daqui, ó. E aí, corta ele, calma. Inverte pro pipa dele. Tá inteirinho. Tá inteirinho. Tá inteirinho. Rápio, ó. Ó, vagaciga. Acontecendo. Ó, o carro, o carro, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, abaixaram mais um ali. E boa. Falou, falou. Cadê esse cara largando aqui? Olha lá, ó, ó. Ó o Jorge entrando no carro. Ó, só toquinho, só toquinho. Cortou a biola. Só encostou na rabiola, mano. Os dois não tentei, ó. Cortei o outro. Cortei o outro. Aí eu polei o vermelho. Tá na linha, sei lá. O vermelho bem baixo. Não, tá na linha, não. Só bateu na rabiola. Não, tem inimigo. Fá. Aí eu... Tem qualquer não. Dedê. Cadê o seu cachorro? Aí, cai com a onda rabiola branca aqui, ó. Vai pegar o vermelho, ó. Aí, ó, pegando o vermelho. Oxe, o Bredo tá de longe. Tá não? É que eu não sei onde que o seu tá. A distância que o seu tá. Ó a invertida. Ó a invertida. Ó o puxão da rabiola. Subindo aí, ó. Taca nele. Ele nem tá vendo o seu. Viu agora? Os caras cortaram a rabiola dele. Olha, passou na rabichon. O outro pegou a rabiola dele. Vai cortar... Agora o cara vai cortar ele, ó. Pegou a rabiola do cara e foi, pô. O outro pegou a rabiola do cara e foi, pô. Tomou pra rabiola. Eee, olha o cocôzão que ele fez, ó. Ele nafarou o pico. Nossa, ele nafarou o pico. 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 Olha, o cara falou o pico dele. Cortaram a envergação dele, ó. E quebrou o pico ali, ó. Ó, ó, ó. E a verzi, ó. O vermelho vermelho de coitão. E o vermelho que ele cortou lá. Aquele branco ali, ó. E o vermelho que ele cortou lá. Olha, esse tá brilhando, hein. Olha a rota de linha mandada aí, ó. Olha a rota de linha mandada aí, ó. Olha as linhas, olha as linhas. Saiu, saiu não, pô. É só pra jogar. Cuidado com a linha do pico. Aqui não come inja não, tá nasado. Joga, joga, joga. A rabiola tem que pegar, porque a rabiola tá difícil, pô. Ela acertou. Acertou a rabiola. Conseguiu pegar. Hoje tem bastante brilhante. Eu trouxe dois brilhantes pra soltar também. Olha aí, ó, 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 ó. Acertaram. Acertaram, gente. Opa, 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 opa. Acertaram o réu, opa. Não, não quero nem saber. Eu que peguei com a câmera. Eu que peguei com a câmera. Opa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele pegou, mas vai. Olha lá. Olha lá. Ele acertou, ele acertou, tá. Eu filmei, consegui filmar. E aí, ele falou assim. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Olha aí, rapaziada, ó. Eric guys. Se tem um lacrim verde A dona de casa pode Nenê vai cedo Se o cara que passa o serol É esse cara aí O meu Diego Aí eles estão passando o serol E aí papai Olha lá pessoal, o branco é lá de trás E o outro é daqui da esquerda O cara tenteou 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 em cima Tenteou embaixo Os dois tenteando Cortou, cortou da esquerda Ela demorou pra caramba Pra bater, olha o vermelho pegando ele Pegando a rabela dele, do branco O branco já vai pegar esse daqui subindo Vamos ver se ele vai aparecer Ele daqui não dá pra enxergar não Ah, ele tomou relo Tomou rapaziada Olha lá, pontinha dele Tomou relo Vermelhão subindo Mais um saco de lixo pro fitinha Olha lá o x Vamos ver, vamos ver Cortou Rabela na sacolinha Vai Olha lá o camão colocando mais um Ei, já arruma hein Já arruma ele camão Oi, a rabela tá aqui embaixo Pegaram essa latinha aí Olha aí rapaziada do K1 aí A rabela lona branca Olha aí Sai na rabela aqui ó Fui E esse daqui foi o presente ó Aqui o K1 deu pro aniversariante Rabela lona vermelha Pipa vermelha Aí sim Cheguei pra trás por causa do carro Rabela lona também aqui ó Na mão ainda O que foi Tem serona rabiola ou K1? Do K1 tem Aí tem que cortar esse preto aí hein E o faixinho ali hein Do Ascari ali hein É porque só esperou o bagulho É que na verdade não pegou o vento de cima né o dele Bora você vir na semana né Pra não fazer um tampo desse daí né Agora Olha lá, olha lá Tem tinhando por baixo ó Ele vai voltar pro ser estirante ó Olha o cara fez com a rabela branca Olha o chão Olha o chão Passou um Passou um Nossa cortou mano Nossa saiu outra, atravessou ele Caiu ó Foi bom, foi bom Foi bom Foi bom Ele cortou o preto Ele cortou isso aqui O preto eu nem sei onde é que tava Ah o preto os caras parou Olha aí não deixa levar não Deixa levar não Olha o laminado aqui mandado Olha o verde em cima do seu Calma Olha o laminado aqui ó Ae foi conteúdo Muito bom, muito bom Muito bom Ó aqui ó Só tem tinhando Só tuc 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 Ó Onde que o verde tá? O verde? Que verde? É em cima do meu Sei lá Cabelinho, vagabundo Não sei não Nossa Ah ele cortou o T Nossa Nossa Rasgou mano Olha o roxinho Tenteando no X Não cortou não Olha aí ele rasgou Tá vendo o verde em cima do meu? Eu tô vendo mas não consegui Ah ele é daqui de baixo Olha esse coralzinho aqui ó Olha aqui ó Cheio de todes Olha Lotado de linha E tá vindo da onde ali? Ali já tá vindo da Curuçá Não é da Curuçá É tá vindo da quebrada do 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 Israel Do Israel? Olha ele abriu Cabelinho Seu vagabundo Olha É Daniel Olha 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 Tá atendendo Tá atendendo Tá largou Cortou? Você cortou alguém? Olha Daniel Se liga o metrão Um metro grande É um metro grande Um metro grande Um metro grande Os caras tá bagaçando a rabela dele todinha Mano Olha o peso que eu parado aqui Olha lá Escapou rapaziada É a pipa do Corinthians É o gavião E o simbolo do Corinthians Nossa rapaziada O do Calão quebrou a linha aqui 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 Literalmente aqui na árvore Foi embora Calma aí Olha lá Foi embora Muita linha Olha rapaziada Esse porquê é antigão Os caras fez a pipa desse aqui em dezembro Dezembro E ainda tá aí Olha o preto descendo aqui Vai pegar logo esse aqui Não tá nem vendo Pegou na rabiola Cortou a rabiola Nossa pega ele vermelho Mais pra esquerda Mais pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Vai 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 SL Não para não para SL Não para 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 A linha quebrou aqui ó Quebrou a linha aqui Nossa mano Mais um que a linha quebrou na carretilha rapaziada Ela foi embora Bom dia pro meu dia Quebrou aqui Quebrou aqui Quebrou aqui Quebrou Caminhão zerativo Caminhão Preto rabiola verde fluorescente Subindo E o rosinha Vixe Olha o vermelho Vai cortar o cara ali ó O cara não tá nem vendo ó Olha lá O vermelho cortou Cortou na dormida aqui ó Cortou na dormidinha Olha lá Olha lá Pô leva pra esquerda a rabiola do preto aí Pra colocar aí ó Olha lá Olha lá Puxa 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 Olha aí Olha aí Olha aí Ele é aniversariante Ele é aniversariante Pode fazer o que ele quiser Aí subindo azul que veio mandado Primeiro pipa do vídeo Aí ó A emboloteira quer fazer né Imagem de muita dor no coração Quebrou o balde Caiu cortante Infelizmente Isso aconteceu Já pegaram o bagulho no alto Olha ele tá com o outro ali Olha ele quer parar Espera aí Tá pra já Minha linha tá lá Na laça lá Engraçado Pô meu tá bonito ou não? Seu tá O menor jogando na Neste antes do que lá Vou cortar a rabiola Pegou a rabiola Saiu Olha o outro invertendo aqui em todo mundo Deixa eu pegar logo azul Passou Ah o lado de trás cortou ele Pra puxar e passar o outro Vai acabar no doiado Olha o doiado aqui Nossa Explodiu? Explodiu nada O cara largou O cara largou nele O cara soltou tudo O cara soltou tudo Se eu tiver O cara do barulho Só foi parar e se lascou Afundou O cara soltou tudo 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 O cara soltou tudo